Nesse ano de 2011, o setor cultural da cidade teve como destaque tanto o surgimento de novos centros culturais, como o Sesc Paládio, quanto a consolidação de outros que surgiram também recentemente, como o Oi Futuro, como a sede da Funarte na Casa do Conde. Esse ano também tivemos a inauguração da sede do Grupo Espanca no centro da cidade e o que veio só fortalecer uma cultura efervescente do centro, que é também algo que tem acontecido nesses últimos dois anos e a editoria também tentou trazer pautas que mostrem essa efervescência do centro. E além disso, as próprias políticas culturais da cidade foram muito debatidas esse ano, também dando continuidade a um processo que iniciou o ano passado, de muitas reivindicações dos artistas por melhores políticas públicas para o setor. E esse ano tiveram algumas conquistas, como a criação do Conselho Municipal de Cultura, que foi votado em setembro e os conselheiros vão tomar posse agora essa semana. E também a volta do Arena da Cultura, que era um projeto sociocultural que estava paralisado e era uma reivindicação já antiga do setor. Discussões sobre a lei de incentivo à cultura, além de estreias dos mais importantes grupos da cidade, como o Galpão, que fez duas estreias de espetáculos inspirados no Chekhov, o Tio Vânia e o Eclipse, e do Grupo Corpo, que também estreou o espetáculo Novo. E, além disso, esse ano foi um ano de consolidação de grupos. Muitos grupos fizeram mostras de repertório, de aniversário, como o Luna Luneira, de teatro que fez dez anos. E isso, de alguma forma, também mostra uma consolidação de um cenário cultural na cidade já um pouco mais amadurecido.